O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o adormeço todos os dias e acordo e ando no carro mas é assim, o que eu penso sobre isto eu penso que estamos numa alteração de paradigmas eu acho de facto é como quando se passa das feiras e dos teatros e começa a fazer cinema em salas, começam a construir salas e quando se muda do mudo para o sonoro, são mudanças de paradigmas nós estamos a atravessar uma mudança de paradigmas é essa escala? estamos totalmente a uma mudança de paradigma e essa mudança de paradigma está a trazer coisas muito boas agora, está a mexer com o establishment está a mexer com tudo e foram muitas décadas instaladas muitas a televisão como a conhecíamos comandada pela televisão aberta desde os anos 60 mais ou menos o mesmo modelo, com pequeninas transformações mas isso era o comando isso está a alterar completamente e qual é a vantagem? é que o Roma só é possível porque é o streaming que está metido na produção ou seja também tem sala mas tem as duas estreias e foi em simultâneo estreia aliás, a Netflix está a permitir que no que eles chamam o present o present é o original no original eles pagam o projeto todo e estreiam no tem direito a estrear eles exclusivamente exclusivamente nos present porque eles não fazem só o original eles fazem muitos presentes no present eles ou seja, distribuem, não é? é outra distribuição não, eles têm mais uma eles são mais uma janela mais uma janela, sim então é tal empresa e tal present sim Netflix present e a tal empresa present ou seja a nós present nas salas sim isso com o dinheiro e a liberdade criativa por exemplo uma Netflix e uma Amazon Amazon está a fazer coisas fantásticas essa liberdade está a permitir são esses que estão a permitir os casos do Roma isso não são exceções os projetos mais livres estão a aparecer financiados pelas OTTs mas isso estamos as pessoas têm que perceber pois é que eu estou fascinado com tudo isto estamos no início isto começou há 3 anos há 3 anos que a Netflix saiu do mercado americano veio para o mercado sim, é verdade não foi assim tanto tempo nada o Game of Thrones o Game of Thrones que é o primeiro projeto que eles tinham foi há 3 anos é impressionante que as pessoas eu se fecho os olhos parece que a Netflix já existe isto sempre não para não, a Netflix existe 10 anos eu agora sou incapaz de pensar a minha vida sem Netflix mas a Netflix era uma empresa que entregava DVDs em casa sim, sim, sim começou assim agora o que nos temos que pensar é que assim espera o que é isto é o início do fenómeno o que estão a chegar de empresas e de dinheiro e de fundos para produzir igual a Netflix nunca existiu acho tanto dinheiro disponível no mercado e depois a Netflix marcou o paradigma este novo paradigma que é dar liberdade aos autores os autores estavam cansados e gastos no cinema de estúdio no cinema de estúdio em que os estúdios os executivos é que marcam todas as pautas e com a pressão de terem resultados era a pressão de aumentar os orçamentos e a pressão de não falhar portanto os orçamentos cada vez disparavam andavam-se nos filmes de 200 milhões uma coisa de hora e meia custava 200 milhões e os executivos que não queriam ser despedidos põem-se a pressão em cima dos criativos portanto sempre as mesmas fórmulas sempre os mesmos filmes não é as mesmas fórmulas era repetir o mesmo filme com outro título que é aquilo que eu dizia há pouco é a tentativa de minimizar o risco eu não acredito nisso eu não acredito que se eu fizer o perdido do perdido dos dois lá lá que é isso senão agora continuar a fazer Pátio das Cantigas e não faço eu não acredito nisto agora acredito sim que se eu compro o remake o remake que já foi testado ele tem uma chance enorme de dar certo foi por isso que eu comprei os guiões do Pátio do Leão e da Canção de Lisboa e da Canção de Lisboa porque eu tinha ali uma estrutura que o mundo conhecia mas arrisquei uma brutalidade em mudar a história agora onde é que o que é que é preciso para haver mais romas não não é preciso eu acredito que o que vai haver vão haver naturalmente mais romas o que é que vai mudar o que é que temos de estar preparados quem não sei o DVD o DVD com esta qualidade códigos de zero isto a qualidade não degrada quem morreu foi o DVD e não é porque não pesa não é nada não degrada não resistiu eu acho muita graça que eu nunca me assusto com nada eu só penso olha mais uma janela mais uma plataforma temos que nos ir adaptando exatamente o que aconteceu com as salas as salas de cinema duram muito tempo só mas porque isso foi o primeiro a primeira janela porque era o primeiro sistema técnico que permitia fazer dinheiro se desse dinheiro para projetar para quatro tinham feito para quatro que o resultado é se fizessem os edifícios iguais aos teatros e depois faziam contas e por lá muita gente por lá muita gente ora bem hoje em dia para termos o resultado de um emocional e artístico de um filme de uma história nós não precisamos estar numa sala com 80 até porque muitas vezes a qualidade de projeção é ruim porque as salas não lhe mudam as lâmpadas dos projetores e o som não está calibrado e corremos o risco de ter vizinhos a portarem-se mal e depois temos vizinhos a comer pipoca que é uma coisa para mim quando vejo um filme vejo um filme em silêncio e estava aí lá está hoje eu passei um dia destes por um Natal agora por uma Vortan eles já estão a pagar aqui os da Vortan e vi um superplasma que se calhar há um ano eu olhei para eles agora comprei o maior que não tens o homocínio em casa tenho ah claro só faltava mas vi uns que era uma coisa gigantesca como a tua parede quase mas e o preço que eram para um terço ou seja o que isto permite em qualquer dia toda a gente tem em casa com aquela qualidade e daquela dimensão isto é a alteração do paradigma isto vai-se democratizar é o bom disto é como os iogurtes não é só para gente rica sim antes era um luxo antes era um luxo antes era um luxo vê lá a tua vida aí no telemóvel não quero queres desligar queres atender queres ir lá fora não é que eu tenho sempre em silêncio mas acho que é melhor desligar é como quiseres é como quiseres eu vou-te fazer aqui mais uma perguntinha entretanto Marcos se quiseres tu fazer uma pergunta tu queres um homem ligado à imagem eu depreendo e és um cinéfilo também depreendo que tenhas aí muito interesse em fazer pelo menos uma perguntinha ao já faço já faço André Alves pergunta olha outra grande produção Filhos do Rock André Alves pergunta aliás diz que achou os Filhos do Rock das melhores produções feitas nos últimos anos em Portugal sem dúvida quais foram os grandes desafios desta série obrigado e abraço eu devo dizer que eu tive dificuldade em ver que passava horas estranhas mas a maior parte esse é que era o grande desafio esse é que era o grande desafio mas a maior parte eu como me entristeço nas séries que tenho produzido é que sabes só tive uma série que foi um grande êxito que foi a primeira que eu produzi a realizar que é a Conexão que fez 500 mil espectadores em horário mas também teve uma grande promoção e era uma série muito curta tinha formato de dois episódios de uma hora e tinha quatro de meia e quatro de cinquenta minutos tirando isso todas as outras séries que eu acho que são fantásticas algumas são absolutamente fantásticas são mesmo eu acho que os filhos do rock é fantástico é fantástico tem um nível de produção como poucas séries de outros mas infelizmente a RTP nem sempre lhe dedica e não promove e não tem lá audiência para isto e portanto nem sempre agora quais foram os desafios é assim eu ando há oito anos eu sabia que o mundo da televisão caminhava para aqui e disse isto a muita gente há oito ou dez anos atrás mas mas estou a gente não achava que ah ali não ela estava sempre a inventar maluco sempre a inventar e disse não Portugal não é igual Portugal não é igual Portugal é outra coisa e isto já está cá cá isto já está instalado cá nós somos um país de telenovelas e portanto eu disse não não é e vai cá acontecer porque eu ando sempre fora do país sei o que está a acontecer e cá vai acontecer eu vou-me preparar mas isto vai acontecer e o que é que andei a fazer nestas oito séries que produzir afinar o modelo de produção de séries isso foi o maior desafio isto para tu dizer isto porque isso foi o maior desafio é pegar em algum dinheiro que cá pagam-nos muito pouco dinheiro pelas séries por episódio mas muito pouco quando falo nos mercados e eles veem o nível com que nós produzimos que alucinam quando eu digo o preço eu vou-te dizer dois números vais dizer valores eu vou-te dizer dois números para tu dizer uau é essa a diferença mas o que é que temos conseguido é primeiro nós temos uma grande exigência com os guiões na Cetoplane cada vez mais a luta são os guiões nós trabalhamos muito e procuramos as pessoas que mais escrevem juntamos modificamos as equipas vamos buscar outras a a escrita é algo que lhe dedicamos muita 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 atenção muita muita atenção depois a organização de produção nós nós começamos a criar um modelo e fui eu que desenhei este modelo e o tenho afinal de conteúdo que eu comecei a criar um modelo que era completamente contrário a como se produzia a televisão em Portugal e eu criei o meu modelo que era fazer planos de rodagem à cinema para isso tinhas mais controle sobre o que faz sobre o que não faz e planificas mais ao planificares melhor o resultado é sempre melhor portanto acima de tudo o grande desafio destes projetos era a planificação planificação cinematográfica era a planificação era ter os projetos estão planificados que os controlas sim tu só não consegues ter uma em audiovisual ter grandes ideias quando não os consegues concretizar não importa se eu ter ideias tens que os conseguir concretizar e tu concretizas quanto mais domínio tens sobre a produção isso chama-se planificação a televisão em Portugal tem sempre muito pouca é uma escola de pouca preparação é do imediato do imediato do improviso e o que eu impus na nossa ré hoje que eu acho que é uma escola já que é da Stop Lank vocês olham e sabem que nós fazemos de uma forma e que se tem afinado e eu acho que nós temos um modelo e um estilo que nós desenvolvemos durante estes anos é uma é planificação é a forma como se produz e é misturar equipas nessa planificação a gente mistura equipas pega-se algumas pessoas são de publicidade mas metes umas de televisão quase ser multidisciplinar a esse nível mas tudo é feito como se fosse um bullying não sabes mas porquê porque neste caso não é de gesto de publicidade mas não risco vais ver que este vai ajudar neste setor vai ser importante por esta gente que tem experiência de publicidade eu tenho muito a pena que os filhos do rock não tenham tido sucesso isto é uma série que se a Netflix pegasse isto é uma série perfeitamente Netflixável não é? esta expressão existe mas acho que sim perfeitamente vamos a mais uma pergunta esta vem do nosso patrono RCB Bugman Bugman ainda hoje estando no estrangeiro o filme português que mais recomendo com ponto de entrada no cinema português é o Arte de Roubar a carreira internacional chegou a ser interessante há em várias cidades do centro da Europa um circuito de cinematecas que geralmente passam filmes de outras latitudes no entanto raramente os portugueses sendo que no Benelux só há acesso praticamente aos filmes de Som e Fúria o que falta aos outros quão fácil ou difícil foi convencer aquele elenco de luxo a entrar num exercício tão apenas aparentemente liviano ainda estamos a falar mais uma vez do Arte de Roubar que foi o teu primeiro grande sucesso internacional não é? sim já falámos um pouco queres acrescentar mais alguma coisa? não foi isso assim não não nos correu bem nas bilheteiras em Portugal nem em Espanha mas em vendas foi o meu primeiro projeto que vendeu para qualquer coisa como 28 países o o sucesso que foi que foi o filme é o filme português posso dizer isto estou no filme português mais visto de sempre Pátio das Cantigas que foi um enorme sucesso aqui recorda-me o número de espectadores 610 mil 610 mil espectadores eu estou lá e muito bem e muito bem devo dizer para mim um dos teus melhores trabalhos muito obrigado muito obrigado diverti-me muito a fazer aquele mas sinceramente disse-te na altura acho que é um dos teus melhores trabalhos e é difícil fazer comédia é difícil fazê-la contida e no lugar certo e eu disse que te fizeste surpreendeste eu acreditei gosto do teu trabalho mas naquele naquele em particular foi dos atores que mais me surpreendeu porque a personagem ficou acima do que eu esperava que ficasse epá muito obrigado mas eu disse na altura sim sim é verdade um pátio das cantigas não é internacionalizável como um ar de roubar ou é? também é mas menos vamos lá eu já me telefonaram aliás de um comprador da Netflix telefonou-me por causa eu aproximei-me da Netflix por causa do pátio das cantigas e com esses 600 vejam foram 600 e tal foram eles eu não sei que sabiam aliás as pessoas não sabem como fazer éxitos muito grandes podem ajudar a carreira das coisas das pessoas mesmo quando a gente pensa que são apenas projetos locais o pátio das cantigas trouxe-me isso por exemplo um angariador da Netflix que eles têm alguns angariadores no mundo para comprar produtos para ele contacta-me diretamente do nada do nada por causa alô se identificam filmes de primeiro lugar de bilheteiras no box office quantos milhões queríamos conversar com o Paulo Dazal que houve uma reunião por causa de um filme assim que eu li da bilheteiras da história e foi isso depois hoje estou numa relação mais próxima hoje numa relação mais próxima fazendo o tratado de outras coisas nisso não entendi que era o momento para vendermos isso o pátio das cantigas também me honrou com um mail de elogio da presidente da Universal Europa da Universal Studios que me mandam e que depois me chama depois fazemos uma reunião quer dizer que eu fui visto para essa senhora depois eu ofereci-lhe não mas é engraçado quando me deu o elogio não tinha visto o filme então só pelo valor porque elas têm as listas do box office e ele achou bem mandar-me dar uns parabéns como é que alguém tinha conseguido fazer isso e perguntar-me se eu tinha algum projeto em inglês que quiseres filmar mesmo sem saber e eu perguntei-lhe se tinha visto o filme e eu disse não mas o que é mais grande é se eu tinha algum projeto em inglês e isso não é frustrante oh Leonardo espera aí então está a avaliar apenas e só por aquilo que consegues ainda pelo teu conteúdo pelo conteúdo artístico pelo valor pois mas que está no filme apenas e só pelo resultado não para determinados executivos é só o que interessa naquilo interessa depois se eu for fazer alguma coisa com eles ela vai se preocupar que projeto faço com eles isso vai se preocupar agora o que se eu fiz para já é secundário ela fala comigo e vai falar com mais 28 casos que fizeram valores em outro país em cada país da Europa que fizeram o mesmo o que lhe interessa é ela encontrar essas pessoas são ativos claro caçalos não é não estás aqui mas uma coisa curiosa ou seja o Patas Cantigas levou a que apresenta um estúdio hoje tenho uma boa relação com ela tenho telemóvel e acabou por escolher e acabou de três projetos que lhe mandei acabou por um dos projetos passar o gabinete de leitura da Universal Studios isso já se paga já se paga eles já pagam quando chegar a esse nível não pois isso temos que pois essa é a fase em que se pode avançar para se começar a negociar para a produção eles podem comprar eu sei que isso funciona assim aliás o próprio faz isso tu pagas às vezes guiões não é sim não pois aí eles fazem de uma oferta de produção mas por isso eu também tenho que pôr a minha parte eles não fazem oferta de produção de 100% ok seria sempre uma co-produção porque eu sou produtor eu é que ainda não tive peito para arranjar porque fazer uma co-produção com a Universal não são umas dezenas milhares de euros com certeza aqui a Paula Dias Clouse pergunta qual ou quais as atividades costuma fazer fora do âmbito profissional que mais gosta de fazer ok está aqui uma pergunta off topic cinema quais são as tuas atividades assim fora do cinema olha o que eu gosto de fazer assim no caso não faço ideia se tens algum eu não gosto muito de desporto ok porque sou preguiçoso mas gosto de nadar é uma atividade desportiva sim sim mas eu estou dizendo não gosto de correr não gosto de desportar mas gosto de nadar e agora estou a voltar estou a voltar e houve épocas que fazia isso regularmente sim depois por o meu trabalho porque acabo tarde depois dá-me preguiça depois não sei o que eu deixo mas isso é uma das coisas que eu gosto de fazer nadar e nadas no mar ou piscina não piscina piscina é uma coisa de eu acho bom estar ali debaixo de água nadar e a pensar aquilo faz-me bem aquilo eu sinto-me bem fisicamente sinto-me bem na mente gosto e depois gosto de fazer eu só faço coisas que eu gosto de fazer eu gosto de montar a cavalo mas deixei de montar a cavalo eu tinha dois cavolos e deixei de montar a cavalo porque uma égua que eu tinha mandou-me ao chão e eu tenho uma placa metálica no eu tenho uma placa metálica no braço e ganhaste o medo não eu não posso eu não posso partir este braço outra vez não convém né não convém estragar outra vez eu não posso partir este braço outra vez e aí nessa altura hoje ela anda solta lá em todos os montes ela e a filha dela foi a melhor coisinha que lhe aconteceu a ela portanto deixar cair o dólar o que eu mais gosto de fazer nos meus tempos livres o que eu amo talvez a atividade que eu mais gosto de fazer é viajar e conhecer lugares gosto de adorar viajar mas vai viajar sem ser por trabalho portanto só de lazer sim sim viajar numa de vamos aqui ser vamos falar dizer as coisas pelos nomes vais coçar os tomates ou vais ou ativamente vais à procura de sítios não 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 coçar os tomates coçar os tomates sim sim adoro não fazer nada deixa-me aquilo mas esta praia aqui no Seringuete Seringuete não tem praia qual foi o último sítio assim mais fixe que foste nesse âmbito eu conheço eu viajo muito surpreendo-me com um país estranho não vais dizer que foste ao sei lá ao Japão ao Vietnã toda a gente vai ao Vietnã toda a gente vai ao à Tailândia pois não deixa-me dizer assim é que eu viajo deixa-me dizer assim uma coisa onde é que eu estive assim recentemente mas a curtir não eu confesso que eu tenho eu há um ano que não tenho férias há um ano que não faz as coisas que tu amas fazer há um ano que não amas fazer alguma coisa mas eu tive o ano mais terrível da minha carreira sim 2018 foi o ano eu não tinha nada preparado para esta pergunta para esta conversa mas a única coisa que eu li olha foi quando saquei esta fotografia esta fotografia do post aqui na do Patreon que serve aqui de ilustração da tua presença cá saquei de uma notícia que dizia a frase era mesmo essa o título o ano mais terrível da minha vida queres falar sobre isso o que é que te aconteceu em 2018 que eu não faço ideia não assim foi um ano profissionalmente desaires financeiros sim desaires financeiros flops chamados flops não mais flops do que não ter trabalho não existe foi não ter trabalho sim eu que tive sempre tanto trabalho toda a minha vida nunca tive sem trabalho nunca um único dia nunca nunca nem na Troika nem na crise todas tive sempre trabalho podia estar um mês que às vezes não entrava um filme mas logo entrava três em 2018 parou tudo de repente do dia parou a atividade porque por uma coisa que aconteceu Portugal é um país pequeno e eu estava a produzir muito para a RTP e a produzir várias séries e fizeste os ovos todos daquele sexto sim e e portanto tinha isso e tenho as bilheteiras tenho o dinheiro de automático que invisto nos filmes nestes filmes sim nestas comédias que eu produzo portanto tinha eu preparo os projetos com antecedência de um ano ou dois portanto eu trabalho antecipadamente para o ano o que vou fazer para o ano portanto não antecipaste em 2017 ou 2018 antecipei e tinha programado mas caiu todo em janeiro e eu tenho uma espécie de um navio de guerra enorme que quando quero mudar a frente é muito difícil é como os petroleiros os petroleiros para pararem tem que ser três quilómetros se eu tivesse uma lanchazita eu dizia ah tá bem muitos tinham a lancha também isso aconteceu mas vou mudar já de caminho de rumo e mudaram eu não mudar o meu rumo foi 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 difícil porque a Stop Plant transformou-se numa portora muito grande e era muita gente muita gente e muitos salários muita coisa e de repente para o tudo ou seja com a paralisia da RTP de não ter administração para não ter direção todos os projetos novos que eu ia fazer não se fizeram eles gastaram o dinheiro todo na Eurovisão pois e não e por mais isso que aconteceu pois mas por isso não puseram lá ninguém que assim não havia com quem discutir para vender ou comprar nada sim pronto e isso quando o nosso país por isso tem três canais de televisão como eu digo assim eu sou um dos três principais fornecedores de ficção de televisão em Portugal quando há três canais há uma produtora que trabalha essencialmente para a TV que é plural que é plural ou da SP trabalha fundamentalmente para a TV e eu trabalhava essencialmente para a TV portanto nós não temos muito para nos voltar porque não há mais não há mais e portanto eu em 2017 produzi três séries para a TV produzi duas longas metragens uma das longas vai agora estreou agora não mas esta já foi esta foi em 2018 foi o único projeto que fiz em 2018 bom para muitos produtores fiz um filme em 2018 portanto mas eu quando faço um filme é a mesma coisa que não ter feito quase nada portanto tendo em conta o teu o tamanho mas além disso eu tive que despedir de muita gente e depois perdi muito dinheiro e depois uma das séries foi um prejuízo brutal qual foi? O País Irmão O País Irmão foi uma série que me deu um prejuízo muito dinheiro e depois entrou o prejuízo de uma série porque não interessa agora aqui mas a série supostamente teria que ter co-produção do Brasil e RTP anunciou a emissão antes de eu poder fazer o contrato com o Brasil e eu tinha tudo montado portanto eu deixei de poder fazer o contrato com o Brasil e eu tive que assumir o prejuízo portanto não houve esse dinheirinho extra que era muito que era muito eu tive que assumir eu tinha um contrato tinha que assumir o compromisso é por isso que quando as pessoas falam dos produtores às vezes não sabem bem a boca que estão a abrir pode-se ganhar muito dinheiro como se pode perder efetivamente muito dinheiro Nuno Mina pergunta para os dois apostas para os Oscars de 2019 há algo que vives com intensidade tu és daqueles que quase todos os anos me convidam para dar sugestões eu me lembro uma vez estava em Barcelona e estava a dar o palpite e não tinha visto há anos que não conseguiu os filmes todos e peço os joelhos em janeiro portanto não podes fazer aqui uma avaliação posso dizer que vi um ou dois e o Roma que está na corrida para mim como diz o outro não vi os outros mas para mim ganhei acho difícil que apareçam filmes que suplantem aquele que suplantem aquele agora mas é injusto porque eu não tenho ido nos últimos eu também não sei o que é que está na corrida até vim na internet uma coisa do tendinho que era dizer nos filmes não se deviam perder e eu queria ver porque agora sei que estão os dos Oscars e eu normalmente começo nesta época quero ver aqueles 5 ou 6 filmes obrigatórios mais importantes aqueles que estão mais colocados para a corrida dos Oscars Marco vai lá a tua perguntinha eu tenho aqui já estamos aqui uma hora? estamos com uma hora? estamos com uma hora e 15 minutos pois o tempo passa muito rápido meu caro bem-vindo ao maluco beleza Marco força então o Marco está doentinho eu estou um bocado mas está aqui mas está aqui connosco minha plasticidade mental está muito fraca mas o que eu queria questionar é se acredita que voltámos aos filmes de história novamente porque passámos em uma época que era só a masturbação técnica por assim dizer e se voltámos à época das histórias nomeadamente por causa de filmes independentes como Roma não é? sim e os filmes que estão a sair da Netflix e similares que apostam muito na história eu quero acreditar pelo que estou a sentir e pelo que percebo do mercado que estamos a voltar assim como a publicidade voltou a procurar o storytelling e deixou esta coisa de por produto 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 a publicidade tem que arrastar uma história porque senão qualquer pessoa já não querem ver aquilo só está a ver embalagens já não querem eu acreditava que o público já queria isto o público sempre quer histórias as pessoas que financiam os filmes e as séries é que não queriam é que querem é mais fácil um executivo dizer injeta dinheiro nesse projeto e chama os três melhores é mais fácil esta decisão é mais rápida do que pôr uma equipa mais meses a criar uma boa história porque uma boa história não sai porque tu queres demora tempo a ser parida um dos melhores guiões que eu tenho na Stop Line que é o próximo filme que eu vou fazer trabalho nela há sete anos nesse guião sete anos tenho quinze versões hoje é um grande guião mas um grande guião mas eu obcequei-me por trabalhá-lo para ele chegar a ser e só o filmar quando ele fosse um grande guião eu disse quando eu voltar a filmar uma coisa séria que não seja uma coisa que seja uma coisa eu vou voltar a filmar uma coisa como no meu início da minha carreira o último filme que realizaste foi foi o foi já não me lembro foi alguém como eu foi aquele filme no Brasil há um ano atrás sim e agora o próximo será esse que me estás a falar sim mas esse já trabalho nele há anos e como é que se trabalha tu sozinho mandas para pedes ajuda não trabalho com guionistas com guionistas vai, vem não trabalhámos juntos sentámos-nos e escrevemos juntos tive cá um guionista trouxe um guionista do Brasil para estar cá num apartamento estávamos sempre sentados juntos a escrever juntos e nesse guião trabalho com trabalhei sempre junto com os guionistas sempre, sempre eu criei essa história sim e de quando chego acho que um guionista chega a um ponto que não consegue dar tudo o que eu quero ok, acabou e vem outro então já muitos guionistas passaram por esse guião sim mas acredito sinceramente que estamos e até porque a arte é feita sempre de ciclos de saturação e ela como a história é cíclica nós somos muito o ser humano é muito previsível e nós temos tendência sempre a quase pensarmos o fenómeno da moda a moda que parece que agora criaram não quer nada vamos buscar três inspirações ou duas décadas ou vinte depende do grau de conhecimento que tu tens do passado exato para identificar onde é que foram onde é que foram inspirados daqui a uns anos vão aparecer uma coisa nova que é umas caças à boca de sino vão ver uma coisa nova que vai aparecer daqui a uns anos mas para a minha filha se já apareceu uma coisa nova exato isto é muito é que pensaram nisto depois como não leem nada não leem fotografias antigas ouçam o que está na internet na internet não existe isso na memória não existe lá está a tal coisa não está na internet não existe mas existem coisas para lá da memória da internet vamos fazer mais duas ou três perguntas e vamos terminar a nossa conversa com muita pena minha Márcio Branco pergunta gostaria de lançar a questão assim em Portugal temos de facto realizadores que percebem do negócio ou se temos uma grande maioria de apenas entusiastas que vão fazendo uns trabalhos apenas para satisfazer o seu ego e realizando trabalhos que ninguém vê e que servem só para subsídios boa conversa muito obrigado Márcio como é que bom há aqui de distinguir realizador e produtor que tu por acaso és ambas as coisas não é mas assim o realizador tem que perceber do negócio bem dias ou bem dias ou bem dias ou bem dias